Pelo Teu, Espírito Santo, nessa noite, em nome de Jesus Todavia me alegrarei Me alegrarei Ainda, meu Figueira, não vou começar Tô vivo no goleiro e nem lamentar Ô, coisa boa! Caravaz! O coro Ainda, só o piano O produto Esse aqui ficou na cara, gostei Todavia me alegrarei Me alegrarei Me alegrarei Você pode levantar as duas mãos e dar um aplauso a Jesus? Por cima da sua cabeça Porque você está aplaudindo alguém que é maior que você Mais forte, mais forte Pode tomar seu assento Essa banda a gente vai até seis horas da manhã Paz no Senhor, meus irmãos Paz no Senhor, meus irmãos Me alegra estar aqui nessa casa, na noite de hoje, pela primeira vez Glorificando a Deus junto com os meus irmãos E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite Quero não me delongar A gente precisa otimizar o tempo Para poder fazer tudo o que Deus propôs em nosso coração aqui Mas eu quero falar algo para o anjo da igreja Pastor Esqueci o nome Jocima Eu ia falar Solimar Olha Esquenta não, irmão Eu tenho uns probleminhas assim De trocar nome das pessoas Só Jesus na minha vida O pastor Solimar O senhor dava Jocima Me ajuda, Jesus Quando eu cheguei nessa casa E dobrei os meus joelhos aqui no altar O senhor falava o seguinte Fica de pé Muito respeito que eu tenho a unção Que foi liberada sobre a tua vida Por obsequio A pastora da igreja Sua esposa Onde está Amém Aos pastores eu tenho algo Da parte do Senhor para dizer aqui Essa obra começou debaixo de muita lágrima De muita oração De muito jejum E de muita perseguição Muita calúnia Muita afronta E quando eu chegava aqui O senhor falava assim Disse para o meu ungido Que eu estou consolidando uma casa firme aqui nessa cidade Calma, segura Porque por muito tempo Recaiu sobre esse lugar Um estigma E o estigma Que recaia sobre esse lugar Era de Que essa igreja Começou debaixo de rebeldia Debaixo de rebelião Debaixo de racha De divisão Eu vou falar o que Deus mandou eu falar aqui Tá Por muito tempo Era o que se dizia Entre os povos Entre os cristãos Dessa cidade E eu via muita gente Sabe pastor Patente alta Viu Era ovelha não Orando literalmente Para essa porta fechar E para o senhor ser envergonhado Aqui na cidade O senhor já passou Vales terríveis aqui Onde algumas vezes O senhor teve que escolher Ou prover a sua casa Ou prover a casa de Deus Jesus manda lhe dizer Que ele viu tudo isso Nada passou em branco Nada passou despercebido Embora o ministério seja novo O senhor também já sofreu Afronta De gente que chegou aqui Não era nada Eu vou falar tudo Que Deus mandou aqui hoje De gente que chegou aqui Não era nada E pelas tuas mãos Hoje é alguma coisa Pessoas que estavam aqui Do seu lado Só esperando o azeite Porque Deus conhece Teu coração E Deus sabe Que o senhor é um homem Boníssimo E que não tem problema Para obedecer a Deus Se Deus mandar No meio de um culto Pega e longe fulano O senhor não quer saber Se é culto de ceia Se é culto de ano novo Se é congresso Se é consagração Se é culto de doutrina E algumas pessoas Aproveitadoras Aproveitadoras Desleais Ingratas Passaram por aqui E te trouxeram Eu sei o que é ser caluniado Por pessoas Por pessoas de muito de perto Uma espada Uma espada corta os céus Calabachura e me canta Calabachura e me canta Deus te dá uma propriedade Que não é essa aqui Ainda não é nessa casa Que tu vai enterrar uma bíblia Tu sabe porque Deus está falando isso aqui Ainda não é aqui Mas o senhor te dá uma propriedade Que é muito Mas muito maior Do que é essa aqui E o senhor fala O projeto é o do teu sonho A rampa na frente O acesso lateral A torre nos fundos Deus já te deu tudo isso O subterrâneo Remina sai idioma Derebi açude comandara faça A fachada As luzes O gramado A grade na frente Tudo isso Que tu sonhaste E Jesus viu Ele vou-lo concederá Diz o senhor Porque quem prometeu Não mente E quem chamou Garante O varão de Deus Que está segurando uma criança ali Dá um abraço no pastor Há uma ligação muito forte Entre vocês dois E o diabo tentou desfazer Essa aliança De tudo quanto é jeito O diabo tentou desfazer E quase que conseguiu Soprou um vento No meio dessa aliança E forte Desceu um varão das brasas aqui Mas hoje o senhor Sela algo entre os ungidos Do senhor aqui Muito forte Você pode dar um glória a Deus aí Irmão Eu acho que é você Que estava do lado de cá Vem aqui perto de mim Segura aqui Na minha mão Direita Isso E olha pra mim Até eu ficar magro Um dia eu fui magro Viu irmão Difícil acreditar Mas é verdade Um dia eu fui igual Pastor Breno Eu voava Eu não rodava Eu voava na igreja Né Mas Te prepara pastor Que esse é o caminho Tá A pastora não recebe isso não Mas escuta minha filha Como é que é o teu nome Emily Fecha seus olhos Jesus está aqui sim ou não Jesus está aqui sim ou não Então vai dando glória Só pra você não perder o ritmo Olha pro irmão que está do seu lado Diga pra ele assim O anjo só opera se você der lugar Baixinho, baixinho Pianíssimo, pianíssimo Há um legado Sobre a tua vida Pra continuar algo Que alguém começou Do ventre Do ventre uma unção repousa sobre você Seus pais estão aqui Quem é o seu pai Amém Do ventre uma batalha Muito grande Pra que você não nascesse com vida E desde a tua infância Já tentava o adversário Da tua alma Investir contra ti Mas o senhor fala que sobre ti É um chamado Engraçado que eu via você ali Você estava ali onde está aquele rapaz Segurando a criança Eu via esse microfone que está na minha mão Eu via na sua E da sua Da sua boca Saiu uma voz Tão potente Que eu não via pessoas Eu via entidades Assim Eu via aquele louvor Ensurdecendo demônios E o senhor fala Te chamei Pra louvar o meu nome Vigia com as bandejas Satanás tentou turbar tua mente aí Há pouco tempo Promenefácio Essa moça é sua ovelha aqui pastora É ovelha da casa Tem um líder de jovem De adolescente Um obreiro aqui Pra vir aqui Rápido, rápido Tem que ser ligeiro Já está aqui Satanás tentou turbar a mente da Emily Há pouco tempo Trazer uma seta de revolta De E o alvo do diabo É tirar ela de dentro da igreja Viu pai E jogar num atoleiro do inferno Porque no tronco familiar Existe uma mal Eu vou falar Na vida dela foi quebrada No nome de Jesus Jesus entrou pra quebrar Mas no tronco familiar Existe uma maldição de prostituição Dos antepassados De não ser feliz com ninguém De não parar com ninguém De bagunça De rolo Sabe? O mistério da mulher samaritana Viu? E eu vi aquele demônio É, é fácil Eu vou falar Vocês não se escandalizam não, tá? Eu vi aquela pomba gira Com sede Como é entre Açude Como é nefasto Mas hoje o senhor fala Que ele selou essa moça Pro altar E que sobre ela O mal não tem domínio Sobre ela o mal Não tem força Mas é necessário Vigiar, viu moça É tempo de busca É tempo de consagração É tempo de buscar Uma intimidade Com o pai Sabe? Ele é vaçú De comer Não é fácil É tempo de sorrir Menos É calavassoriar É remandar Acho Há um cântaro de azeite Há obreira que está abraçando Aqui ligada Bota a sua mão Sobre a cabeça da Emily Há um cântaro de azeite A igreja ligada Jesus está aqui Eu já vou pregar, irmão Fique em paz Já vou pregar, tá, pastor? O senhor me diz Até que hora eu posso ir, só Não faz assim pra mim, não Pastor, que eu Eu tô vendo um cântaro de azeite Sobre a cabeça da Emily Há um óleo de renovo Há uma língua estranha P.K.L.A.V.A.S Pode tu palestrar no nosso idioma Oh E que de Roma se aterra O menarai De promeneçou Daqui o saé O siminauendra De comenevá O simindarai O calamandaué Zemiuanda O de calembrea De verocidia Candorê Mandobina Exite como um daracante O minara De candasso Minereu anda De comanacea De candeira Como a noble anda De levacica Mandou Remandar a gaio De levacica Levanta a sua mão e glorifica Jesus aqui A gente tem que correr que a hora não espera, né? Daravaço Jesus tá aqui nessa noite Eu tô sentindo ele aqui Fica de pé Fica de pé Fica de pé Continua nesse tom Tá gostoso Quero ouvir 30 segundos de glória Tem uma grávida Tem uma grávida de vestido vermelho lá atrás Dá um tchau pra mim, por favor É você mesma A grávida De vestido vermelho É você A igreja pode dar glória Não estresse comigo, não Seu glória não me atrapalha O fogo só desce Se a glória subir O fogo só desce Se a glória subir O fogo só desce O fogo só desce O fogo só desce Se a glória subir O fogo só desce Se a glória subir O fogo só desce O fogo só desce O fogo só desce Se a glória subir Feche seus olhos aí Uma obreira de oração e jejum perto dela Jesus manda te dizer assim ó Volta pra minha casa Volta pra igreja Volta pro meu caminho Eu tô entregando pra você e tô sentindo o cheiro da vela Eu tô entregando pra você E eu tô vendo a boneca Dentro do alguidar Ai A obreira bota a mão no ventre dela por favor Que tu tá fazendo parado meu irmão A ordem vai testificar nos vasos Porque tem uma marcha de livramento pra aquela criança Que tá no ventre daquela moça ali Reba dará caiu O minacantio reminância E o senhor fala assim Olha essa feitiçaria Tu não estaria aqui hoje Né Revasso Mas o senhor te trouxe aqui Pra desfazer Pra desfazer Fecha os teus olhos Essa obra E essa mandinga que foi feita Pra matar você e essa que tá no teu ventre Mas Jesus manda dizer assim Você não queria Mas eu permiti pra te parar Viu? Ai, ai, ai Quem pode adorar? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Porque eu tenho um projeto Um plano E uma obra na tua vida E não adianta você correr Pra um lado e pro outro Que a minha mão vai te alcançar Por amor a uma mulher Que dobra o joelho de noite Em favor da sua vida O senhor tem te dado O livramento nessa noite Quem pode adorar Jesus aqui? Quem pode adorar Jesus aqui? Olha quem aqui chegou Pra essa reunião Eu sou meio retrô Sou meio flashback, tá? O varão das mãos furada Vejo marcas em suas mãos Seus olhos são fogo puro E suas vestes branca estão Gostei das frases Traz também uma espada E ele vem Quem acredita? Pra guerrear Ele é guerreiro, eu sei Ele veio guerrear Sinta agora o toque Dá suas mãos Cortando comigo E onde ele põe as mãos A guerra tem que cessar Lembra do que ele Falou pra Josafá Nessa peleja Não tereis que pelejar Porque eu sou barão Porque eu sou barão de guerra E vim para guerrear Como eu sou barão de guerra Como eu disse Pra não atemorizar A peleja Não é vossa Mas pertence a Jeová Essa peleja Essa peleja não é vossa É de Jeová Essa peleja não é vossa É de Jeová O grande eu sou Tem vitória pra te dar Essa peleja não é vossa É de Jeová Essa peleja não é vossa É de Jeová Porque na peleja Deu vitória A Josafá A guerra está travada Em combate tu estás No arraial do inimigo Jeová está marcado Se estás em campo minado Ele está com você Na peleja tu não luta Ele luta por você Essa peleja não é vossa É de Jeová Essa peleja não é vossa É de Jeová Essa peleja não é vossa Essa peleja não é vossa É de Jeová Essa peleja não é vossa É de Jeová Essa peleja não é vossa É de Jeová Porque na peleja Deu vitória A Josafá O grande eu sou Que tem vitória Pra te dar O grande eu sou Que tem vitória Pra te dar O que na peleja Deu vitória A Josafá Você crê? Porque na peleja Deu vitória A Josafá Essa peleja não é vossa Essa peleja é do Senhor Essa peleja é do Senhor Essa peleja não é vossa Essa peleja é do Senhor Essa peleja não é vossa Essa peleja é do Senhor Essa peleja não é vossa Essa peleja não é vossa Essa peleja é do Senhor Essa peleja é do Senhor Essa peleja não é vossa Essa peleja é do Senhor Essa peleja não é vossa Essa peleja é do Senhor Essa peleja não é vossa Essa peleja é do Senhor Cada calma do Senhor Olha só Essa peleja não é vossa Seja muito Mas eu vou te falar Ele está aqui Eu vou te falar Como ele é O seu corpo É como o merilo E o seu rosto É como o relâmpago Os seus olhos São tochas de fogo Em seus braços Que os pés Que eu brilho E a sua palavra é um verdadeiro estronder por causa Por causa das suas palavras, estou aqui Por causa das suas palavras que eu vim Por causa das suas palavras Por causa das suas palavras Por causa das suas palavras, estou aqui Por causa das suas palavras que eu vim Por causa das suas palavras Por causa das suas palavras, escusa Isso aí, Daniel Pôde então contemplar aquela visão Naquele lugar, assim é na igreja Deus te mostra quem ele quer Ele abate o exaltado, ele exalta os humildes Ei, 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 ei É caravão, chorião, tereba É caravão, chorião, tereba É caravão, chorião, tereba Só bateria Com o toque da bateria Eu começo a marchar Os anjos fazem a festa Aqui nesse lugar Mas com o toque da bateria Eu começo a marchar Os anjos fazem a festa Aqui nesse lugar Mas o Senhor é varão de guerra O Senhor é o Seu nome O Senhor é varão de guerra O Senhor é o Seu nome Lançou no mar O cavalo com o seu cavaleiro Lançou no mar O cavalo com o seu cavaleiro E o Senhor é varão de guerra O Senhor é o Seu nome O Senhor é varão de guerra O Senhor é o Seu nome Lançou no mar A noite quebra da nossa A noite quebra da nossa E a terra Com o toque dessa guitarra O fogo vai cair Os céus estão se abrindo E Jesus está presente aqui Mas o Senhor é varão de guerra O Senhor é o Seu nome O Senhor é varão de guerra O Senhor é o Seu nome O Senhor é o Seu nome Lançou no mar O cavalo com o seu cavaleiro Lançou no mar O cavalo com o seu cavaleiro A pele já é E Deus E Deus Vitória vai chegar É no arco e corta a lança Homem de guerra é Jeová Nesse dia Vós Não terês que pelejar Pois o homem de guerra É o Senhor Jeová Mas o Senhor É varão de guerra O Senhor é o Seu nome O Senhor é varão de guerra O Senhor é o Seu nome Lançou no mar O cavalo com o seu cavaleiro Lançou no mar O cavalo com o seu cavaleiro Jesus foi lá no candomblé Desfazer a bruxaria Jesus foi lá no candomblé Desfazer a bruxaria Desfazer a bruxaria Desfazer a bruxaria Jesus foi lá no candomblé Desfazer Ai meu Deus do céu Arava-se Arava-se Fizeram foi o trabalho Pra acabar com essa igreja Mas Jesus já me falou Que ele está nessa peleja Tem um anjo na calçada Passando pra lá e pra cá Com uma vassoura de fogo Com uma vassoura de fogo E comecei a desfazer E com a glória da igreja Essa daqui é uma dacha Jesus foi lá no candomblé Desfazer a bruxaria Jesus foi lá no candomblé Desfazer a bruxaria Jesus foi lá tirou tua foto do Alguidá Jesus foi lá Jesus foi lá Jesus foi lá tirou teu nome pro Alguidá Jesus foi lá Vai no cemitério pra marruma de manchar Desceu na cachoeira pra quebrar o Alguidá Vai na mata vigi pra emandará Deus vai, 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 vai Vai na mata vigi pra quebrar o Alguidá Desceu na cachoeira pra marruma de manchar Vai no cemitério, tira o teu nome de lá Vem acreditar Jesus foi lá no candomblé Desfazer a bruxaria Jesus foi lá no candomblé Desfazer a bruxaria Jesus foi lá, Jesus foi lá Tira o teu nome daquele lugar Tira o teu nome daquele lugar Tira o teu nome Tira o teu nome daquele lugar Tira o teu nome da... Tira o nome da família daquele lugar Sete rosas vermelhas e uma garrafa de cidra Fizeram esse trabalho pra um demônio que chama bomba gira Pra acabar com o teu casamento Mas Jesus já revelou Que hoje aqui, nesse momento Esse um anjo abrasador Tá queimando esse trabalho Na tua casa vai entrar O espírito da conquenda Por terra cairá Jesus foi lá no candomblé Desfazer a bruxaria Jesus foi lá no... Eu tô sentindo, eu tô sentindo Jesus foi lá no candomblé Desfazer, quem tá sentindo aí? Meu Deus é fogo, só a mente é quem crê E como Elias também creio no poder E no poder que vem do alto sobre ti Vão entrando no mistério, vejo o anjo por aqui Meu Deus é fogo, só a mente é quem crê E como Elias também creio no poder E no poder que vem do alto sobre ti Vão entrando no mistério, vejo o anjo por aqui Jesus foi lá no cair Jesus foi lá, Jesus foi lá Jesus foi lá, Jesus foi lá Jesus foi lá Canta comigo, ô Jesus, cavaleiro do céu Vai embora Eu disse Jesus Ele venceu Toda glória Toda glória Ele é Ele é o rei Ele é o rei dos reis É nessa marcha que o varão vai te pegar É nessa marcha que o varão vai te pegar É nessa marcha que o varão vai te pegar É nessa marcha que ele entra no teu lar É nessa marcha que ele vai te abençoar É nessa marcha que o varão vai te pegar A CIDADE NO BRASIL 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 Interessante que o Senhor me mostra uma pilha de papéis na sua frente o anjo pega um papel debaixo dessa pilha e coloca pra cima em seguida eu vejo um martelo que bate três vezes Há algo antigo aqui que Deus está pegando para resolver Uma causa que no mundo dos homens estava parada Mas Jesus diz assim, eu tiro de baixo, eu boto em cima E te dou o ganho dessa causa para você saber que eu sou Deus na terra Quem prometeu não mente, é lebre, açude como é nefasto E é um recurso que chega e chega em uma porção abundante Porque acerca disso tu fizeste um algo com Deus, um voto E isso envolve a casa do Senhor Em cima desse mistério você destina algo para Deus E o Senhor manda dizer que Ele ouviu a tua oração E manda dizer para tu te preparar para pagar o teu voto Porque a parte dele Ele já está fazendo Aqui é a tua alma e descansa o teu coração Eu também vejo um caminhão na frente do pastor Esse caminhão não é um caminhão de mudança Esse caminhão não é um caminhão De eletrodoméstico Esse caminhão é um caminhão aberto, de carroceria aberta E nesse caminhão eu vejo muito material de construção Tem uma obra interrompida Tem uma obra parada que vai voltar a ser mexida Vai ser concluída Tem uma parte em cima que precisa ser concluída Tem uma parte do lado que precisa ser concluída Tem uma parte atrás que precisa ser concluída E o Senhor está falando assim Eu estou movendo as águas Eu estou trazendo a provisão Eu estou trazendo Você vai dar a glória ou eu estou com inveja da vitória do irmão? Eu estou trazendo a provisão Eu estou trazendo o recurso Eu estou trazendo esse material Para você concluir essa obra do teu sonho É uma obra de uma casa Quem pode dar a glória a Deus aqui? Quem pode dar a glória a Deus aqui? Toda a glória seja o nome de Jesus Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 10, versículo 4 Em seguida você vai abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 4 Primeiro, 2 Coríntios 10 Vamos ler o tema da campanha 2 Coríntios 10, versículo 4 Eu vou tentar sintetizar, pastor Em 20 minutos aqui, tá? Eu não quero ser pesado Nem enfadonho aos irmãos Cadê um varão comprido aqui Que parecia uma vara Parece escajado Está aqui no canto Esse aqui Faz assim com as mãos Compridão Como é que é teu nome? Luiz Lucas Já tem nome de discípulo e de médico, né? Mas vigia, tá, Lucas? Há um laço diante de você Jesus não quer te perder para o diabo Vem aqui Que eu vou falar no seu ouvido Tu é do altar Tá entendendo isso? Tu é do altar Eu tô curando um trauma Tá difícil de você superar Por causa desse trauma Que vem essa afronta Esse levante que eu falei no teu ouvido É verdade isso? Fala pra igreja ouvir É verdade? É verdade Você pode dar glória a Deus aí? Depois você fala pro teu pastor Que eu falei no teu ouvido Se quiser eu fico junto de testemunho Porque você tem pastor Então se isso aí você tem que falar pro teu pastor Tá entendendo isso? O laço já tava armado E a tua mente já tava balançando É verdade isso? A bandeja Mas o senhor fala Tu é do altar Eu tô apagando Eu tô apagando essa marca Do teu passado Tô apagando essa marca Essa dor Do teu passado Tô apagando Tô escrevendo uma história nova Na tua vida Tô escrevendo uma história nova Você é motivo de chacota No meio da tua parentela É motivo de escárnio De zombaria Mas o senhor manda te dizer Esse mesmo povo que te zomba É o povo que vai te pedir oração Daqui a um tempo E diante daquilo que eu vou começar A operar na tua vida Há um óleo de Deus Que desce sobre a tua cabeça O senhor começa a liberar Dons sobre a tua vida O senhor tá tocando No teu corpo físico Que tu sabe por que eu tô falando isso aqui Joremei Andriaçu De comandar a face O senhor tá mandando você Pegar esses cadernos Que você deixou no canto E retomar os estudos Que você já tinha desistido dele Porque Deus quer te fazer grande na terra E quer te colocar no meio De homens grandes Mas pra que isso se cumpra Na sua vida Você precisa estar preparado Academicamente falando Então o senhor fala assim Pega aí E retoma O que você interrompeu Joremacanda Orevasuri Me canta Porque independente De pandemia Você já tinha dito Que não queria mais Estudar E o senhor tá falando Retoma esses cadernos Eleva Adaraçu E anda Você vai dar glória Eu tá com inveja aqui Eu tô movendo as águas No meio dos teus Tem um perdão Pra ser liberado Tem uma mágoa Dentro de você Tem a ver com esse processo Que Deus revelou aqui Mas o senhor diz Que a justiça Só vai vir Quando você perdoar Entendeu? A justiça Só vai vir Quando você perdoar Porque alguém Da tua parentela Aleitio Madereva Sai Mas o senhor Tá falando Libera Libera Quem pode dar glória Libera Libera o perdão Libera Libera o perdão Libera o perdão Que a espada desce Libera o perdão Que a justiça Acontece Libera o perdão Que a glória de Deus Se manifesta Receba esse renovo hoje Você não vai cair não Você não vai se desviar não Deus tá te dando força hoje Receba a renovo 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 Quem pode adorar Quem pode adorar Quem pode adorar Quem pode adorar Segunda Coríntios Capítulo 10 Versículo 4 É o versículo que embasa a campanha E diz assim Porque as armas da nossa milícia Não são carnais Mas sim poderosas em Deus Para a destruição Das fortalezas Diga comigo Destruindo As fortalezas Do diabo Que é uma fortaleza? Fortaleza É uma estrutura Que tem a finalidade De proteger algo O que é que o diabo deseja proteger? O que é que o diabo deseja guardar? O que é que o diabo não quer Que a igreja alcance? Esse tema chamou muito a minha intenção Eu estou desde a madrugada Ruminando isso E pedindo a Deus Que me dissesse algo Para entregar aqui nessa casa O que é tão importante Para o diabo De modo que ele venha construir No mundo espiritual Uma fortaleza em volta Para que a igreja Não tenha acesso Escuta isso aqui Não é o texto que eu vou pregar Mas eu preciso falar isso Jesus chegando às regiões De Cesareia de Filipe Perguntou aos seus discípulos Dizendo O que dizem os homens Ser o filho do homem E começaram as respostas Uns dizem que o senhor é Elias Outros dizem que o senhor É João Batista Outros dizem que o senhor É Jeremias Outros dizem que o senhor É um profeta Essa era a opinião Do povo Agora Jesus Redireciona a pergunta Indaga E vós Que dizes que eu sou Alguém toma a dianteira E diz Tu és o Cristo Cristo é uma palavra Diferente Especial É igual Filho de Davi Você sabia que Nos evangelhos Só uma pessoa Chamou Jesus De filho de Davi? Quem foi essa pessoa? Foi o filho de Timeu A Bíblia não diz o nome dele Porque Bar Timeu Não é nome Bar Timeu É uma aglutinação Uma junção de dois nomes No hebraico Bar significa Filho de Timeu O filho de Timeu Disse Filho de Davi Ele reconheceu A linhagem Davídica Em Jesus Em outras palavras Ele estava Chamando Jesus De Rei E o que chamou A atenção de Jesus Não foi o volume Do grito Não foi a necessidade Do homem Foi a reverência Foi a reverência Com a qual Ele se dirigiu Para ele Sabe o que que acontece? No meio dessa multidão aqui O anjo passa uma peneira Infelizmente Nem todos vocês Vão sair daqui Com aquilo que vieram buscar Sabe por quê? Porque não sabe Se aproximar de Deus Da maneira correta Alguns sentam aqui E parece que estão Em uma churrascaria E aqui em Vitória Deve ser como Niterói Que tem aqueles rodízios Que você senta E tem uma plaquinha De um lado é verde Do outro vermelho É assim aqui também? E lá a gente tem isso A gente tem a verdana A gente tem a vacaria do sul E outras churrascarias De rodízio Que você fica com uma placa De um lado é verde Do outro é vermelho O lado verde é que diz assim Pode botar comida aqui Até eu morrer de tanto comer E o lado vermelho é assim Estou satisfeito Tem gente que pensa Que está Num lugar como esse Quando chega na igreja Cruza os braços As pernas Bota a plaquinha verde E está esperando Jesus servir Como se ele fosse O teu garçom Como se ele tivesse Obrigação de fazer Alguma coisa E tem uns que são Tão insolentes Que dizem assim Se não fizer Eu não dou Dizem Se não me abençoar Eu paro de ajudar Se não trabalhar por mim Eu também não venho mais Eu lamento te dizer Que você vai continuar Na prova Do jeito que você está Ou até pior Uma coisa que a igreja Esqueceu ao longo do tempo Eu estou saindo da mensagem Mas eu já volto Fica tranquilo Te dá uma volta Pega uma ponte Vai ali Depois passa pela outra Chega de novo Uma coisa que a igreja Esqueceu Ao longo do tempo Que no culto A gente não vem Para receber No culto A gente vem Para dar Quem você conhece Que diz assim Hoje eu vou buscar Uma benção Quem você conhece Que diz assim Eu vou para ouvir Deus falar Eu vou porque eu preciso Ser orado E raríssimos os casos São de alguém Que diz assim Eu vou Para adorar Ao meu Deus Você veio dar um culto Não é Jesus Que dá um culto Para você Sabe Mas vamos voltar Para Simão Simão falou isso Hoje A expressão Cristo E a palavra Cristo Não é hebraica A palavra Cristo É grega Porque a palavra Mais aproximada De Cristo No hebraico O significado É ungido Isso reporta 61 de Isaías O Espírito Do Senhor Jeová Está sobre Porque o Senhor É É um versículo Messiânico Isso está apontando Para o Machia Está apontando Para Jesus Então quando Pedro Diz tu és o Cristo Ele está em conexão Com o profeta Isaías E ele reconhece Algo que ninguém Tinha reconhecido Porque Jesus Tinha muitos Tinha o Jesus Que fazia pão Tinha o Jesus Da Da marcenaria Tinha o Jesus Que vendia alface Na feira Tinha o Jesus Que vendia celular O Jesus Que consertava A televisão Agora quando ele Diz assim Tu és o Cristo Ele está dizendo assim Não é qualquer Jesus Não é qualquer homem Não é qualquer pessoa Aí Jesus Libera um decreto Sobre Simão A partir de hoje Você vai ser chamado De Pedro Sobre essa pedra Eu vou edificar A minha igreja E as portas Eu quero chamar A atenção Disso aí As portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela Há um poder Sobre a igreja Que poder é esse? Poder de arrombar O inferno E tomar O que o diabo Não quer Que a igreja possua Olha para o irmão Que está do seu lado Diga para ele de novo Você vai chegar Do outro lado Aprende uma coisa Irmão Mais suave Mais baixinho Por favor Bem suavize Daqui a pouco A gente levanta Aprenda uma coisa Irmão Toda vez que algo Grande da parte De Deus Estiver para acontecer Na sua vida Você vai passar Por uma grande Dificuldade Por que isso bispo? Porque aprenda uma coisa Eu demorei 37 anos Para aprender Isso que eu vou falar agora No mundo Que você não pode ver Que é um mundo espiritual A tua bênção Já é uma realidade Por que o senhor está Dizendo isso Bispo Guaraci? Porque as dimensões Elas trabalham Debaixo De tempos Diferentes O tempo que O tempo que opera No mundo dos homens É o cronos E que tempo é esse? É minuto Hora Dia Semana Mês Ano Esse é o nosso Esse é o nosso tempo Mas na dimensão espiritual O que opera É o cairós E cairós É o tempo De Deus Como é que se marca O tempo de Deus? Pedro falou isso Na primeira epístola Um dia Para Deus É como? É como o que? Em mil anos É como? Então O que vou Para você Um dia O que para você Ainda é futuro Para Deus Já é presente Você ainda não viu Mas de Deus Já visualizou O seu milagre E eu vou dizer mais O diabo também já viu Porque ele também É da dimensão do espírito E só quem pode Impedir aquilo De se tornar verdade Na sua vida É você mesmo Com as suas ações Por isso que o diabo Coloca uma barreira Atrás da outra Um impedimento Atrás do outro Um problema Atrás do outro Uma dificuldade Atrás do outro Uma prova Atrás da outra Uma luta Atrás da outra Uma tempestade Atrás da outra Para impedir você De tomar posse Daquilo que Deus Reservou para você Então quando a gente Fala de destruir Fortaleza A gente está falando Disso O diabo não quer Que você tome posse Do seu Destino O que o diabo Tanto protege Para que você Não se aposse É o seu destino O que que é O seu destino É aquilo que Deus Designou para a sua vida Isso é o seu destino Agora abra comigo No capítulo 4 De Marcos Em 10 minutos Eu encerro Pastor Evangelho de Marcos Capítulo 4 Leremos a partir Do versículo 35 Marcos 4 Versículo 35 Se há alguém Se há alguém Sem o exemplar Da Bíblia Por obsequio Vá para junto Desta pessoa Para que todos Acompanhem a leitura Do texto sagrado Quem pode dizer amém E naquele dia Sendo já tarde Disse-lhes Passemos para outra margem E eles deixando A multidão O levaram consigo Assim como estava No barco E havia também Com ele Outros barquinhos E levantou-se Grande temporal De vento E subiam as ondas Por cima do barco De maneira que Já se enchia De água E ele estava Na popa Dormindo Sobre uma almofada E despertaram-no Dizendo Mestre Não te importa Que pereçamos E ele Despertando Repreendeu o vento E disse ao mar Cala-te Aquieta-te E o vento Se aquietou E houve grande Bonança E disse-lhes Por que seus Estão tímidos Ainda não tem desfé E sentiram Um grande temor E diziam uns Aos outros Mas quem é este Que até o vento E o mar Lhe obedecem Capítulo 5 E chegaram A outra margem Do mar E você diz amém O diabo O diabo quer impedir Você de chegar Do outro lado Por que? Porque do outro lado Está aquilo que Deus Te prometeu Porque do outro lado Você vai cumprir O seu desígnio Porque do outro lado A vontade de Deus Vai se manifestar Em você E através De você Do outro lado Há algo preparado Para a tua vida Do outro lado Há uma missão Que ninguém Vai poder desempenhar Apenas de você Porque o que Deus Deu para você Ele não dá Para ninguém O teu desígnio É único O teu chamado É único O propósito De Deus Na sua vida É único Ou seja Cada um Tem o seu Alguns podem ser Semelhantes Parecidos Mas nunca iguais Porque Deus Tem uma particularidade De tratar E de usar Cada um O diabo Não queria que Jesus E os discípulos Chegassem do outro lado Eu estou sintetizando aqui Porque do outro lado Tinha três coisas Inusitadas Que só Jesus Poderia fazer Me pergunte Quais bispo? Primeiro Um culto no cemitério Segundo A inclusão Na sociedade De uma mulher Que todos Já tinham dado Como morta E terceiro A conversão De um fariseu Principal da sinagoga Junto com a sua família Ninguém poderia Fazer isso Apenas Jesus Por isso Que quando Jesus Diz Passemos para o outro lado A tempestade Se levantou Deixa eu falar um pouco De geografia bíblica Aqui Porque nós estamos falando Do mar da Galileia E a região da Palestina Tem essa característica De ter grandes bolsões De água salgada Lagoas De água salgada Geralmente uma lagoa De água doce Mas nessa região Da Palestina Do Oriente Médio É comum Existirem Lagoas De água salgada O mar da Galileia Se situa Ao norte De Israel E é um mistério Muito grande Porque as águas Do rio Jordão Passam pelo mar Da Galileia Mas o mar Da Galileia Não salga O rio Jordão E o rio Jordão Também não adoça O mar da Galileia Mas outro dia A gente fala Sobre isso Porque o nome mar Porque era Uma lagoa grande De diâmetro Eram cerca De vinte e quatro A vinte e sete quilômetros Uma grande lagoa Daquelas mesmas águas Jesus chamou Pelo menos Metade Dos doze discípulos Simão Seu irmão André Filipe Bartolomeu João E Tiago Pelo menos Metade Dos doze Conheciam Aquela água Então Chamar os discípulos Para navegar No mar da Galileia Não era nada inédito Era algo que eles Já estavam acostumados A fazer E tudo que você Já se acostumou A fazer Porque já fez Várias vezes Não te preocupa Muito Não é uma missão Difícil Para você Mas naquele dia foi Jesus disse Passemos Para outra margem Ou seja Jesus Chamou os doze Para uma viagem Essa viagem Foi à noite Porque Jesus Porque Jesus Queria amanhecer Do outro lado Para começar Os trabalhos Cedo Observe Jesus Dá um comando Então Quem entra No barco Entra Obedecendo A voz Mas de Jesus Quem entra No barco Entra Porque Jesus Mandou Ninguém Entrou no barco Porque quis Ninguém Entrou no barco Na carne Ninguém Entrou no barco Porque era rebelde Entraram no barco Porque essa era A ordem de Jesus Porque essa era A vontade de Jesus E aqui eu aprendo A primeira lição E qual é a primeira lição Que eu aprendo Eu aprendo Que mesmo as pessoas Fazendo a vontade De Jesus Elas vão passar Por tempestades Há algumas pessoas Que pensam Que o evangelho É uma blindagem Ou uma espécie De imunização E acreditam Que a bíblia Seja algo Como um amuleto Da sorte Tipo Eu sou crente Nada de ruim Vai acontecer comigo Mas esquecem Que crente Também fica doente A mãe do crente Também morre Crente também Fica desempregado O filho do crente Às vezes Também fica rebelde O casamento Do crente Também passa Por crise Crente também Fica sem dinheiro Crente também Come ovo E salsicha É Crente também Tem problemas Com sogras Eu posso falar Que a minha Está longe Graças a Deus Mesmo com Jesus Mesmo com Jesus No barco Acontecem tempestades E talvez você me pergunte Qual é a diferença Então do ímpio Para o crente A diferença É quem você Escolheu Seguir A diferença É quem você Está acompanhando E quem está Dentro do seu barco Porque se no teu barco Está outra pessoa Começa a ficar Desesperado E tentar fazer Alguma coisa Com a tua mão Agora se no teu barco Está Jesus Meu irmão Fica tranquilo Porque a tempestade Vai passar Vai passar Vai passar A Bíblia diz Que as ondas Passavam por cima Do barco Sim ou não? Não foi isso que nós lemos? Vou voltar Para o que eu falei No início O mar da Galileia Na verdade Era uma lagoa O barco Que Jesus estava Devia ter cerca De cinco metros De comprimento Por dois e meio De largura Cinco metros É mais ou menos Daqui onde eu estou Até aquela parede ali Alguém me ajuda? É isso mesmo? Mais ou menos isso, né? Isso Por dois e meio A três de largura Quase a largura Aqui do altar Então não era um barco Luxuoso Mas era uma embarcação De cinco metros Para cobrir um barco De cinco metros Eu preciso de uma onda De quantos metros? Cinco metros Não precisa fazer Faculdade de inteligência Para entender isso Agora eu faço Uma pergunta Aos senhores aqui Quem já viu Onda de cinco metros Numa lagoa Levanta a mão Por favor Quem já viu? O senhor já viu? Posto Tem alguém aqui Que é da pesca Que gosta Que entende Já viu Já viu irmã? Cinco metros Uma onda de cinco metros Os geólogos Já consideram Tsunami Quem já viu Uma tsunami Numa lagoa? Ninguém nunca viu? Me pergunte por quê? Porque não existe O que faz uma onda É o movimento da terra Por que que só existe onda no mar? Porque o mar é uma água aberta A lagoa é água cercada de terra Ela não sofre a influência Da rotação da terra Por isso não existe onda em lagoa O máximo que vai existir numa lagoa É uma marolinha Que se faz quando você joga uma pedra Ou quando cai alguma coisa Bispo, então o senhor está me dizendo Que a Bíblia é mentirosa? Não Porque eu quero provar para você Que o que aconteceu nesse episódio Não era natural Era espiritual Não dá glória ainda não, irmão Era espiritual Era o próprio Satanás Influenciando Influenciando Os fenômenos da natureza Para impedir Um propósito Aprenda uma coisa Tudo que vem Na direção contrária ao teu propósito Não vem da parte de Deus Deus quer que você venha para o culto E o teu marido diz Fica aí, meu amor Comprei umas carnes Vamos fazer um churrasquinho Para as crianças Aí você diz assim É, vou ligar para o pastor Vou dizer que eu não vou Porque eu tenho que vigiar Na verdade você não está vigiando Porque não é Deus Que está usando teu marido Tem tanto dia Para ele fazer churrasco Para você Ele vai fazer churrasco No dia do culto Que Deus mandou você vir Porque tinha algo Para desatar com você no culto Você está entendendo isso aqui? Tudo que vem Na direção contrária Do propósito de Deus Não é da parte do Senhor Tem gente sendo enganada Tem gente fazendo O efeito reverso, pastor E dizendo assim Ah, já teve muito levante Então não é de Deus Na verdade é exatamente O contrário Se tudo estiver muito certinho Comece a se preocupar Agora se desde o princípio Já está vindo uma oposição Leva até o fim Porque tem algo grande Para acontecer Olha para o irmão Que está do seu lado Diga para ele Você vai chegar do outro lado Você vai Eu encerro agora Quer ver outra evidência Muito forte A Bíblia diz Que acordaram Jesus Quem aqui gosta De ser acordado No susto Quem gosta Chega alguém Foi assim que acordaram Jesus Mestre 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 Jesus olhou O que Jesus fez Vento Mar Cala-te Segura o glória Segura Uma pergunta aos senhores O vento O vento Fala O mar Fala Fala Você está entendendo isso aqui Irmão Segunda coisa que eu aprendo Com isso É que a tua fé Ela é provada No meio da tempestade Você precisa ter equilíbrio Porque a pessoa desequilibrada Ela vê cabelo em ovo A pessoa desequilibrada Vê chifre em cabeça de cavalo A pessoa desequilibrada Ela não tem tino Para discernir as coisas Então os discípulos agora Perderam a fé E já estavam no desequilíbrio Nós vamos morrer Só que lá no início Lá na praia Se você ler comigo Verso 35 de novo Você vai ver que o verbo Que Jesus usa Está no imperativo Eu não estudei tanto Quanto alguns de vocês aqui Mas o verbo no imperativo Ele conota uma ordem Passemos Jesus não disse talvez Jesus não disse quem sabe Jesus não disse se der Jesus enfatizou Colocou com o verbo No imperativo Passemos Ele deu uma ordem E se Jesus falou Vai acontecer Se Jesus falou Vai se cumprir Levanta a mão direita Que eu quero profetizar Toda palavra liberada De Jesus Sobre a tua vida Vai se cumprir Independente da tempestade Independente da tempestade Que você tem encontrado No meio do caminho O diabo não quer Que você chegue Do outro lado Mas ele também não quer Que você volte atrás Por isso que a tempestade É no meio do mar A tempestade não é no início A tempestade também Não é no final A tempestade é no meio Sabe por quê? Porque no meio É a distância A mesma Pra chegar E pra voltar A maioria não chega E também não volta Então o que o diabo Quer fazer? O diabo quer que você Fique A deriva Essa mesma mão Que você está levantada Eu profetizo O Senhor segura Na tua mão hoje E te dá força Pra passar por cima Das adversidades Por cima da tempestade Por cima do vento forte Por cima do furacão Ei! Essa tempestade Essa tempestade não vai parar você Esse vento forte Não vai te sucumbir Teu barco não vai afundar Porque barco que Jesus navega Não afunda Você não vai parar No meio do caminho Você não ficará deriva A um Deus Cuidando de você Terceiro pra eu voltar A palavra ao pastor da igreja Os discípulos Ficaram Embasbacados Ficaram Perplexos Atônitos Com cara de bobão Com cara de bobão Cara de bobão É Como que é a cara de bobão? É aquela cara que você faz Quando você vê algo inédito Algo que você nunca viu Aquela cara assim Quem é esse? Quem é esse? E aqui eu encerro Quem é esse? Era uma pergunta que parecia até uma piada Porque quem está falando aqui Eram os doze Homens que dormiam E acordavam com Jesus Todos os dias Nesse episódio aqui Eles já estavam Pelo menos No mínimo Há um ano Andando com Jesus Todo dia Dormindo e acordando E passando o dia com ele Como é que alguém Que eu conheço tanto Eu vou olhar E vou dizer Quem é ele? Essa pergunta a gente faz Para quem a gente não conhece Por que que os discípulos perguntaram Quem é este? Pastora Valeria Porque Jesus fez algo Que eles nunca tinham visto E quando Jesus fez algo inédito Isso os deixou perplexos Porque eles já tinham visto Jesus expulsar demônio Jesus curar inferno E já tinham visto Até Jesus ressuscitar O menino morto Da viúva Agora Dar ordem Aos elementos Da natureza Isso eles nunca tinham visto Então agora Eles olham Apontam o dedo E perguntam Quem é ele? Até o vento E o mar Obedecem E sabe o que eu acho mais bonito? Que os desfechos dessa história Não está no capítulo 4 Está no capítulo 5 Quando diz E chegaram A outra margem Ou seja O diabo não conseguiu A fortaleza foi destruída Levanta sua mão direita Em nome de Jesus Eu quero profetizar Que no nome de Jesus Essa barreira Que está diante de você Vai cair por terra Essa fortaleza Que o diabo construiu Para te impedir De alcançar o seu destino De alcançar o seu propósito Está caindo por terra Hoje Terceira coisa Que eu aprendo Para voltar o microfone Para o pastor Solimar Jocimar Perdi até o fio Aqui agora Meu Deus Terceira coisa Que eu aprendo Com esse texto Jesus Se revela No meio Da tempestade Então eu entendo Que a tempestade Por mais que seja Um agente Espiritual Maligno Ele é permitido Por Deus Para que bispo? Para que eu veja O poder de Jesus Na minha vida De uma forma Que eu nunca vi Para que eu veja Deus se revelar A mim De uma forma Que ele ainda não Se revelou Para que eu veja A glória de Deus Se manifestar Sobre mim Sobre a minha casa Sobre a minha família Sobre a minha saúde Sobre o meu casamento De uma forma Que eu ainda não vi Como você vai saber Que Jesus dá pão Se você nunca Teve fome Como você vai saber Que Jesus cura Se você nunca Teve doente Como você vai saber Se Jesus livra Se você nunca Esteve em perigo Então o perigo A fome E a doença São fortalezas Do diabo sim Mas elas são necessárias Essas fortalezas Não vão te matar Essas fortalezas Vão te mostrar Que em Deus Você é mais forte Do que imagina Em Deus Você é mais forte Do que imagina Eu vou repetir Em Deus Você é mais forte Do que imagina Fica de pé E eu já fechei Pra você entender Que eu terminei Mas eu não vou Voltar o microfone Eu pastor Sem antes saber Se tem alguém Aqui hoje Que quer colocar Jesus dentro Do seu barco Esse culto Não seria completo Se não houvesse Isto que nós vamos Fazer agora Está tudo muito bonito Deus velou Os vasos Deram lugar Mas a igreja Vai furar Uma fortaleza Do diabo agora O diabo faz Uma fortaleza Em torno das almas Para que a igreja Não as alcance Para que o evangelho Não chegue Até elas Para que o amor De Jesus Não as abraça Mas nós vamos Furar essa fortaleza Aqui hoje Porque eu creio Que o mar Está bom para peixe Que tem alma Para Jesus salvar Aqui hoje Cadê você Que quer colocar Jesus dentro Do seu barco Você que está Remando sozinho No meio de uma tempestade A angústia Já tomou conta Do teu coração E hoje Deus te trouxe aqui Dizendo assim Eu estou te dando Uma oportunidade De você mudar Sua história Talvez você Já tenha sido Evangelico Por algum motivo Tenha se afastado E hoje O Senhor Te trouxe aqui E me trouxe De tão longe Para dizer a você Que tudo vai se resolver Apenas com uma palavra De Jesus Uma palavra Que Jesus liberar Bota a tua vida Em ordem Mas para isso Você precisa Recebê-lo Como Senhor Para isso Você precisa Convidá-lo A entrar no barco Existe alguém Aqui nessa noite Você que está Afastado Hoje é o seu dia Você que nunca Foi crente Hoje é o seu dia Por que Bispo? Porque ontem Já passou E amanhã Pode ser tarde Talvez você Não tenha Outra chance Igual a esta Talvez esta Seja a última Oportunidade De alguém Que está aqui E o Senhor Está falando Eu quero mudar Sua história Calabassuriander É manchuga Eu estou sentindo Deus aqui Nessa noite Eu creio nisso A primeira vida Vem Levanta a sua mão E vem Sobreiros Intercede Pela igreja Intercede Na nave Vai do lado De alguém Que você sabe Que está afastado Ou que não é crente E ministra Aí no ouvido Dela Hoje é o seu dia Há um caminho Que parece Perfeito Para o homem Mas o fim Dele É a morte O que é que Muita gente Escolhe O caminho Da morte Eu falei Isso ontem Lá no Pastor Breno Que a morte Ela não vem Com cara de morte A morte Vem disfarçada É interessante Que o cabelo Da morte É macio O perfume Da morte É cheiroso O corpo Da morte É perfeito A música Da morte É contagiante Os lugares Que a morte Frequenta São legais A onda Que a morte Dá É envolvente Mas continua Sendo a morte Primeira alma Para Jesus Onde está você Eu não vou me delongar As horas não me permitem Temos alguém Primeira pessoa Tem duas pessoas Aqui nesse culto Afastada do evangelho Que Deus está falando Que o seu dia é hoje Que você não vai ter Outra chance Como essa Não é por força Nem por violência Mas eu sou profeta De Deus Eu estou entregando O que Deus está mandando Tem duas pessoas Afastadas Que Deus está falando Hoje é a sua oportunidade Primeira alma Para Cristo Você não vai parar Se não vai parar Primeira vida Onde está você Vem Vem à frente Eu quero abençoar você Não temos Que o Senhor te abençoe No nome de Jesus Te conceda Uma próxima oportunidade No bem desse fundo Você não vai parar Sai do seu lugar Abraça quatro pessoas E diga pra elas Você vai chegar do outro lado Vai, vai Faz isso Abraça quatro irmãos E profetiza isso pra ele Você vai chegar do outro lado No nome de Jesus Deus te abençoe Muito obrigado Nós todos Amém meus irmãos Quem pode aplaudir Jesus Bem forte Bem forte Bem forte Amém meus irmãos Bispo Guaracir Deus abençoe Uma honra Sentar pra ouvir O pastor Breno Almeida Deus abençoe ricamente Em nome do Senhor Sempre que o pastor Breno Vem aqui Ele deixa algo E Jesus sempre cumpre Entregou lá Que Jesus ia fechar Uma loja na avenida Jesus fechou aqui Pra gente ir pra cá Aí vem o bicho E fala que Deus vai Não é aqui que Deus Tem o projeto Tem outro lugar Entende? Não deixa papai cumprir Não é o senhor Amado Deus é bom Ele pode ter a dor Vamos lá Deus tem sido muito fiel Para conosco Irmãos Amém Nós queremos agradecer O Senhor Por esse culto Dessa noite Que palavra abençoada Eu gosto de ouvir Uma palavra assim Tranquila Né A gente vai aprendendo mais É bem Secura Procopio Tá junto conosco Né Glória a Deus Deus abençoe Irmão Nós queremos agradecer O Senhor Mas Sexta-feira Agora dia 28 Começa o nosso Seminário de honra Aqui 19 horas Vamos estar aqui Eu preciso dos músicos Todos os músicos aqui Ministério do louvor Ministério de dança Pra gente fazer a abertura Do seminário Amém Tá faltando muita gente Pra dar o nome ainda Tá Nós estamos quase 50 pessoas Tem pessoas Que estão vindo de fora De outra igreja Pra participarem conosco também E você Que não deu o seu nome Nos procure Pastor Não tenho condições Nenhuma Eu tô mais lido Que lido